Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais Shibu de Fishing Pessoal, vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal Curtir e compartilhar nossos vídeos, ativar as notificações E se você... Siga a gente lá no Instagram, se você puder Dá uma forcinha na nossa vaquinha Aqui no grupo No grupo, no vídeo Tá aqui na descrição, isso ajuda bastante a gente Pessoal, aqui ó, que chegou pra mim A Spark Pissifan Spark, essa daqui é uma 8.1 Tá? De velocidade Tá chegando uma 6 ponto Alguma coisa também Pro meu tipo de pesca Velocidades menores são melhores Mas eu Queria agradecer a indicação lá do Fabiano Tá? Fabiano Fonseca Da EMA Anglers Pela indicação, feedback prévio Dessa carretilha Pessoal, uma carretilha Primeira coisa Bem bonita Né? Uma carretilha bem pequena Tá? De tamanho De ergonomia na mão Eles chamam desse conceito de Palm Perfect Aqui ó Ela é Pequenininha Eu... Depois que eu fiz as arremessas Eu vou gravar Pra vocês Com a Scorpion Do lado Mas eu tenho certeza Que ela tem o tamanho Mais ou menos Da Scorpion 70 Tá? 71 No caso A minha que é a esquerda Mas das Scorpionzinhas E curadinhos pequenas É... Uma carretilha De freio magnético Tá? É... Uma carretilha Bem Justinha Tá? É... Vamos às especificações Da... Da... Em 8 rolamentos Essa é 8.11 E o IPT dessa 8.11 É 79 centímetros O drag Que ela promete entregar É de 7,5 Eu nunca confio Nesses drags Ela tem um peso De 205 gramas Ah... E capacidade de linha De multifilamento 0,16 135 Tá? É... O carretil dela É razoavelmente Raso Tá? Ah... Creio que caiba Para esses 135 metros Talvez um pouco menos Vamos ver Ó... Tem o... O clique aqui Ponto a ponto Nas duas Ah... Tanto na estrela de drag Quanto No... No... No caps É... Muita gente fala Ah... Mas isso aí é super estimado Tem gente que gosta Tem gente que tanto faz É... Principalmente esse do drag Pra quem usa ela muito solta E às vezes Tem... É... Caetilhas Que é... Meio solto demais Esse caps O... O ponto a ponto Às vezes ajuda A segurar Esse... Esse caps Pra ele não... É... Se soltar Tá pessoal Bem justinho Bem justinho Bem justinho O sistema dela Ó pessoal Ó... Trava Destrava Trava Destrava Ó... Não tem Inenalte No... No eixo Da torre Né... Tem um... Bem pouquinho Que é natural De qualquer carretilha É... Nos quinobis Um pouquinho também Que também é natural É... Mostrar o sistema de freio A abertura dela É aqui embaixo Pessoal O sistema de trava Razoavelmente simples Né... Você destrava ela aqui E você vai puxar Na lateral Ela não tem giro E isso me causa Um... Às vezes um pouquinho De aversão Mas... Uma coisa Que é legal É a posição Né... E o sistema De trava dela Ela vai ficar Numa posição Que... Não tem uma vara Aqui É apoiada na vara Quando você vai abraçar Aqui Ela não vai ficar Num lugar Que você fica Colocando a mão Que vai ter Uma tendência De abrir Sozinho Ou ter um destrago Acidental Se você não tiver É... Muita firmeza Nisso O que você faz Aqui Né... Como eu recomendo Fazer nas Venator Que tem aquele problema Na tampa É dar uma lixada Né... Reduzir Rebaixar Essa... Esse... Ressalto E aí vai ficar Mais difícil Vai ter que colocar A unha Para poder abrir Né... Então isso vai Deixar uma trava Melhor Ah... Vamos lá Aqui ó O rolamentinho Dela Né... Eixo curto Pessoal Tendência Né... Tendência Nas carretilhas Principalmente Longcast E de arremesso De performance Melhor É de ser Eixos curtos Tá... Por quê? Porque esse eixo curto Ele vai Te dar um peso menor No sistema inteiro Do carretil Né... Você não tem Aquele eixo maior Que vai agregar peso Para essa inércia inicial De... De soltura Né... De liberação Do carretil Ah... Isso é... É legal Ah... Sistema de... Tem sisteminha Com rolamento Aqui dentro Rolamentos bons Ah... Segundo o fabricante Pinhão apoiado Por rolamento Bem legal Também Ah... Uma mecânica Ah... Aparentemente Bem legal Ó... Pessoal Bem usinadinho Lá Ah... Me surpreendeu A... A... A psifã Me surpreendeu É... Primeira psifã Que eu tenho Tá pessoal Ah... Curti bastante Agora a gente vai fazer O enrolamento Dela Né... Vou colocar a linha Vou fazer os arremessos De teste É... E... Gravo pra vocês É uma carretilha Que... Pelo que eu entendi Ela é uma pinchadora nata Né... Carretilha pequena Capacidade de linha boa Principalmente linha fina Eu acho que vai se... Vai se encaixar muito bem É... No pincho leve Pincho médio Né... Que é a proposta dela É... A... Nunca ressalva Mas assim É frescura minha Ou talvez Preferência pessoal minha Caiba Um nome melhor É que eu acho esse A... Esse curso de manivela Não Esse... Esse... Diâmetro de manivela Esse tamanho de manivela É... Um pouco desconfortável Não sei se é só pra mim Mas ela Tem o mesmo tamanho Da... Da Scorpion Tá... A Scorpion Também tem essa daqui Eu troquei da minha Scorpion Eu troquei da minha Casitas Eu gosto dele um pouquinho maior Não exageradamente Mas... Eu gosto de 10 e meio 10 centímetros e meio 11 De... De manivela Ele me dá uma manivelada Mais... É... Gostosa Pro meu gosto É... Guia fio cônico Pessoal Tá... Isso aqui é uma tendência Também E além de cônico Olha só Além de cônico Ele é ovalado Né... Ah Shibuya Que questão é essa De cônico E por que ovalado O cônico Ele tende a te Entregar menos tensão Menos atrito Na... Na... No guia fio Né... Principalmente quando ele é curto Né... É... O guia fio Às vezes ele fica muito próximo Do carretel E aí você começa a fazer ângulos muito agudos E isso... É... Aumenta o atrito Né... Então você vai ter perda de energia por atrito Né... Perda de arremesso De... De energia, né... É... Pelo atrito Então aí você vai ter um arremesso mais curto Quando você tem ele cônico Você diminui Essa tensão Na... Nessa quina Ah... E por que oval? Oval Você vai conseguir trabalhar O carretel Um pouco mais... Até um pouco mais raso É... Mais vazio Né... Então assim Você tem um... Um furo redondo Então A melhor posição Né... De saída Pra ter menos atrito É reto A partir do momento Que você começa a ter Um... Uma perda Né... De linha Que ele não fica No que a gente chama ideal Né... Tá feio esse negócio Né... Aqui vamos fazer assim É... Que não é o ideal Ele começa a criar ângulo Aqui Ele começa a gerar atrito Uma vez que ele é oval Você tem Uma maior amplitude De espaço Pra ter menos atrito Então basicamente é isso Beleza pessoal? Vou fazer os testes Assim que tiver os testes de arremesso Eu posto pra vocês Assim que eu fizer os testes de pescaria Como tem sido padrão Eu posto pra vocês Beleza? Um abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau